No Jornal da Sua Terra diz que o ano passado foi mágico, você apareceu até no Fantástico. Os seus amigos o que acharam disso? Acharam ótimo. Para nós, aparecer na mídia, para a gente, de forma positiva, é muito importante, porque a gente tem vários jornais sanguinários que nos mostram apenas de cabeça baixa e com algema na mão. Então, quando uma pessoa na periferia aparece na televisão sem ser exótico, apenas mostrando o trabalho que tem, é uma vitória para a gente. É curioso, né? As pessoas escrevem acreditando... Eu idolato a dúvida sempre, eu quero a dúvida na minha frente. Mas esse mesmo jornal diz que você carrega contigo a inconfundível marca dos predestinados. Como é que é isso, hein? Pois é. Traduza para mim. Eu não sei o que é, nem sei onde você leu isso aí. Mas acho que predestinado eu sou mesmo, porque de onde eu venho, só os fortes sobrevivem. Não tem jeito, entendeu? Ou você engole, ou você é engolido. Forte com arma ou sem arma? Sem arma. Eu acho que a arma, a força mesmo está fora da arma. Uma pergunta muito simples para você agora, hein? O que é a vida, Sérgio? A vida é provocar. A vida é tudo isso, é a soma de todas essas coisas, das dúvidas, das perplexidades, dos sentimentos. Nomear os sentimentos é muito importante. Eu acho que a vida é isso aí. Não é nada mais que isso, não. Se você tivesse uma possibilidade de ter uma bomba na sua frente, e que se você apertasse a bomba, o Brasil teria uma revolução violenta, mas maravilhosa, você apertaria? Eu queria apertar agora. Mas não tem a bomba. Não tem a bomba. E o que é que você vai fazer? Então vamos lutar devagarzinho, vamos se organizar primeiro, vamos evoluir primeiro, né? Quantos netos você tem? Nenhum. E filhos? Nenhum também. Se tem uma filha, do casamento, do segundo casamento. Quantas mulheres? Não responda, por favor, não responda. Eu estou com pena do meu país, eu sei que é verdade. Passamos esses 500 anos trabalhando no servente de pedreiro, e agora temos uma época que eles estão indo para outros planetas, com outras tecnologias, que nós não sabemos nem o que fazer com essas mulheres de pedreiro. Então tem que voltar. Você acha que querem que o Brasil tenha uma coisa de pedreiro? Só se for uma nata da elite, muito bem conceituada, para poder ir para lá, eles não vão levar a gente para lá, só se for para ser escravo. Sérgio, qual foi o maior autor que você encontrou? O maior autor que eu encontrei? O melhor. O melhor? Foi Vitor Hugo. E qual foi o maior autor que você ainda não encontrou, Sérgio? Dante. Ó, mas precisa, né? É. É só andar na rua que você vê o Dante. Você prefere uma obra ou um destino humano? Ah, acho que é destino, né? Então fala qual foi a maior imprudência da sua vida. A maior imprudência da minha vida foi lançar um livro na Rocinha. Isso é imprudência? Não, porque eu só vendi só para os gringos que estavam visitando a Rocinha. Isso é imprudência? Acho que sim. Se você não falar uma imprudência, a gente vai pensar coisas terríveis sobre você. Fala da imprudência aí, como é que é? Eu não lembro, assim, muita... Sei lá, acho que eu sempre fui muito regrado, muito responsável. Tá bom, vai. Vamos passar para você, com essa quadra de as que você tem, você pode perder. Quem é que você gostaria de conhecer profundamente? Clarice Lispector. E como é que você gostaria de morrer? Ah, queria morrer lentamente, para refletir toda a vida, né? É mesmo? É, lentamente. Ah, eu não, eu quero que exploda tudo e já morra. Não, eu quero... Quero agonia. Eu quero agonia, eu quero xingar. É uma coisa cristã, né? Não, não, é para poder ofender as pessoas que me ofenderam durante toda a vida. E sabendo que eu vou morrer, fica mais fácil. Eles vão se divertir. Vão se divertir. Agora, qual é o grande equívoco que essas pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que quando me subestimam, subestimam a minha literatura, a minha poesia, né? Por não ser acadêmica, quando me circunscreve dizendo que eu sou um poeta da periferia, esquece que 80% das pessoas são da periferia, né? Você já deu vexame alguma vez? Ah, sempre. Sempre que posso. Diz quatro. Ah, por exemplo, quando eu bebo, eu xingo as pessoas que eu não gosto. Você chora? Choro. Por quê? De felicidade. Quando eu vejo a felicidade das pessoas, eu choro bastante, me emociono muito. Porque é uma coisa rara de onde a gente vem, é ver alguém feliz. Da infelicidade você não chora? Não, não. Você está me parecendo uma pessoa que sente que está em liberdade sempre, não é? Então, digamos que agora, em algum momento você não teve a liberdade que você queria ter tido. Então, nesse momento, você tem a liberdade que você quiser, olha para aquela câmara e fala tudo que você quiser, talvez com a liberdade que ainda você não pôde usar, porque aqui é o momento da liberdade. Ninguém se mete com a gente, ninguém assiste, quer dizer, fica tranquilo. Pode olhar para lá e falar, Sérgio. Bom, eu acho que há uma nova cena literária na periferia, que é preciso dar uma olhada às editoras, aos intelectuais, à imprensa, esse brasileiro que vive na periferia. Não esqueçam que são brasileiros e são seres humanos também. Esse é o máximo da liberdade que você precisava. Dá um abraço aqui, que é a coisa mais falsa que tem. Esse programa é... O desbarato mais absurdo não é o dos bens de consumo, mas o da humanidade. Milhões e milhões de seres humanos nasceram para ser trucidados pela história. Milhões e milhões de pessoas que não possuíam mais do que as suas simples vidas. De pouco ela lhes iria servir, mas nunca faltou quem de tais mildezas se tivesse sabido aproveitar. A fraqueza alimenta a força, para que a força esmague a fraqueza. A fraqueza alimenta a força, para que a força é um problema. Tchau, tchau.